Vem, ai, vai, 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 vai É só sucesso Eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Se quiser me dar, não quer só me chamar Porque hoje então eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Se quiser me dar, não quer só me chamar Oi, gatinha, tudo bem com você? Bruninho, o beat te faz o convite Tá te chamando pra foder, boraê Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo Se ela cansa de sentar com a boceta Manda essa puta, me senta, gaboando Sacar, sacar, sacar Vai, 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 vai Mais um sucesso Oi, que esse peixe? Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Mas se quiser me dar, não quer só me chamar Porque hoje então eu vou te rasgar Se quiser me dar, não quer só me chamar Mas se quiser me dar Oi, gatinha, tudo bem com você? Bruninho, o bitch te faz o convite Tá te chamando pra fuder Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabundo E se ela cansa de cê tá capucido Manda essa puta, me senta, gaboando Sacar, sacar, sacar Vai, 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 vai Mais um sucesso E se ela cansa de cê tá capucido